Ser agricultor hoje é, para mim, de suma importância. Produzir alimentos para se autossustentar e sustentar o mundo é uma riqueza muito grande hoje. O prazer de ser agricultor. Quanto ao papel da sociedade, eu acho que não é só, é no mundo, é alimentação. O prazer que a gente tem de fazer, de produzir o alimento, já está na mesa de todo mundo. Isso é uma satisfação pessoal para a gente. Importante, né? Você produzir para que todos se alimentem, né? E para mim, é um orgulho ser produtor rural e saber que somos um dos principais fornecedores de alimentos para o mundo.